Há uma frase bastante impactante. Essa frase foi dita por Jonathan Edwards. Ele diz o seguinte, A minha primeira decisão será viver para Deus, viver para o Senhor. E a minha segunda decisão é, Por mais que ninguém faça isso, eu continuarei vivendo para o Senhor. E eu estava meditando o quanto essa frase é impactante. Pelo poder de convencimento que ela traz. Pois é uma frase de alguém que estava obstinado a viver para o Senhor. Por mais que todos lhe abandonassem, por mais que ele estivesse só, por mais que ele não encontrasse em mais ninguém suporte, palavras de apoio, para que ele pudesse continuar. Ou por mais que ele olhasse e não visse ninguém, mesmo assim ele estava obstinado a seguir ao Senhor. Andar na contramão do mundo. Eu já estava meditando em dois versículos que está em 2 Crônicas 32, e o verso de número 7 e 8, que está no mesmo contexto. Nos traz a mesma mensagem. O verso 7 diz o seguinte, Porque há um maior conosco do que com eles, ou com eles, ou com eles. O verso 8 diz, Com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Vejam, De um lado estava o rei da Síria, com uma multidão. E Ezequias, ele traz uma palavra que o povo tem ânimo, que o povo recebe, quando ele diz, Não importa, porque com eles está o braço de carne. Não importa se eles estão com a multidão. Maior está o conosco, que é o Senhor, nosso Deus. Então, por mais que não encontremos apoio, refúgio, segurança nos homens, nos amigos, por mais que nos encontremos só na caminhada, por mais que ninguém decida estar conosco, guerrear conosco, batalhar conosco, a frase de Jonathan Edwards, E os versículos que acabei de ler, nos encoraja a prosseguir na certeza que Deus é conosco. Ainda que todos nos deixem, o Senhor jamais nos deixará. Por mais que ninguém decida nos acompanhar, nos apoiar, abraçar nossa causa, mas o Senhor é conosco. Devemos confiar, não no braço de carne, mas na força do Senhor. Não devemos confiar em alguém que, de repente, nos proporcione uma vitória, mas confiar no Senhor, que nos faz vencer em todas as nossas guerras. Por Ele, pelo Senhor, vale a pena a primeira decisão, viver para o Senhor. A segunda decisão, por mais que ninguém esteja conosco, vivemos para o Senhor. E que a glória do Senhor respondeça em nossas vidas. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.